As empresas de varejo online, AliExpress e a Shopee anunciaram que vão antecipar a cobrança do imposto conhecido popularmente como taxa das blusinhas para o próximo sábado, 27 de julho. Conforme tinha sido estipulado pelo Ministério da Economia, essa cobrança estava programada para começar no dia 1º de agosto e vai incidir sobre compras internacionais de até 50 dólares com uma alíquota de 20%. A AliExpress alega que a antecipação refere-se à adequação ao novo sistema de tributação, tendo em vista o prazo necessário para ajuste das declarações de importação. E ainda diz que os clientes serão informados sobre as etapas de cobranças pelos canais oficiais. A Shopee diz que a taxa de importação será aplicada no aplicativo da empresa, porque os pedidos terão a DIR, a declaração de importação de remessas emitidas a partir do dia 1º de agosto. E por isso, será feita a antecipação. Já a Shein vai seguir com a data de 1º de agosto. Porém, a empresa ressaltou que compras de produtos internacionais poderão ser taxadas conforme as novas regras, até dois ou três dias antes dessa data, já que existe um intervalo entre o momento da compra e a declaração à aduana. Obrigado. 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 Obrigado.